Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O que falou do Santa Cruz, ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole O que falou do Santa Cruz, ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está entrando no ar, agora pelo canal 26 NET Cidade Mais uma edição da sua TV Botafogo A edição de hoje, número 74 Para falar tudo, mas tudo mesmo Sobre o que aconteceu de mais importante na vida do Pantera Na última semana, com destaque para a classificação do Botafogo Depois de cinco anos de volta a uma semifinal de Copa Paulista Os meninos do Pantera fizeram bonito Fizeram valer toda a sua campanha na competição E agora estão na semifinal da Copa Paulista Para enfrentar o Independente de Limeira E agora há pouco, no comecinho da noite de hoje Foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol A tabela com os jogos desta etapa da competição Foi divulgado a tabela, mas por enquanto o Botafogo não sabe aonde vai fazer o seu primeiro jogo desta semifinal O mando é da equipe do Independente de Limeira Mas a diretoria deste clube alugou o estádio comendador Agostinho Prada em Limeira Para a realização de uma festa de aniversário Um show de aniversário para uma emissora de rádio local Estão sendo estudadas outras possibilidades Agora há pouco você acompanhou no programa Spot Show aqui no canal 26 NET Cidade Foi estudada a opção de Piracicaba, também de Americana Até mesmo em Barueri, na Arena Barueri E teremos essa confirmação nos próximos dias Mas, para você já notar aí na sua agenda Nesse sabadão agora, 7 horas da noite O primeiro jogo entre Botafogo e Independente de Limeira E aí na volta, no domingo seguinte, no outro domingo Ou seja, daqui duas semanas, domingão Às 10 horas da manhã, nós teremos Botafogo e Independente A partir dessa etapa da competição, não vale mais a história de jogar por dois resultados iguais A única vantagem, no caso, para o Botafogo Que ainda tem a melhor campanha na Copa Paulista É de jogar a segunda partida, a partida final Da semifinal, no caso, jogando em casa no Estádio Santa Cruz Persistindo a igualdade de resultados entre Botafogo e Independente de Limeira A definição de quem vai para a grande final da Copa Paulista Sairá na disputa por pênaltis Ou seja, daqui a pouquinho você vai ter a cobertura completa Dessa reta final do Botafogo na Copa Paulista E claro, não poderia deixar passar em branco A segunda-feira também foi bastante agitada Com a definição dos grupos para o Paulistão 2015 No começo da tarde de hoje, a Federação Paulista Um evento lá na sede da entidade Confirmou ali, fez a divulgação em um sorteio Dos grupos para o Paulistão 2015 O Pantera está no grupo 3 Ao lado do Palmeiras, que foi o Cabeça de Chave Portuguesa, Linense e Marília Ou seja, o Botafogo não enfrenta essas quatro equipes No próximo ano, enfrenta as demais equipes Que estão participando, que vão participar Do Campeonato Paulista 2015 A fórmula da competição segue sendo a mesma Que foi adotada neste ano Com os dois melhores colocados de cada chave Fazendo uma quarta de final em jogo único Os quatro piores na classificação geral de todos os grupos Serão rebaixados à Série A2 E os dois times que forem mais longe Dentre aqueles 11, entre eles o Botafogo Que estão sem calendário nacional Se classificam, se classificarão Para a Série D do Campeonato Brasileiro Temos muita coisa para falar Muitos assuntos para debatermos Aqui na nossa TV Botafogo E hoje contaremos com a presença dele Ele que está sendo a muralha do Botafogo Nesta Copa Paulista O goleirão João Lucas Que vai falar sobre a campanha do time na competição E claro, também projetar o Paulistão do próximo ano Ele vai figurar nesse elenco do Pantera E vamos falar também ainda sobre o Paulistão Sobre uma decisão polêmica da Federação Paulista De limitar a inscrição para o próximo ano Para esse torneio Paulistão De 28 jogadores 25 atletas de linha Mais 3 goleiros E o clube, depois que inscrever esses jogadores Na Federação Paulista Não poderá mais contratar atletas Decisão polêmica da Federação Paulista Já já a gente vai explicar mais Como vai funcionar essa limitação de inscrições Para o Paulistão da próxima temporada Ou seja, o canal está aberto Para que você também participe da TV Botafogo Com as suas participações Com as suas mensagens Com as suas perguntas Para o nosso convidado de hoje O goleirão João Lucas Participe da nossa fanpage oficial no Facebook O facebook.com.br Você vai até lá Procure ali o tópico da TV Botafogo E deixe a sua mensagem Deixe o seu abraço Que vamos falar aqui ao vivo para você No canal 26 NET Cidade Portanto, sem perder mais tempo Temos muita coisa para apresentar No programa de hoje Vamos para um rápido intervalo Na sequência voltamos com muito mais para você Aqui na sua TV Botafogo 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 Orgulho de Ribeirão No Bar do Val Há cada dia um cardápio diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura está na Boutique Dirceu A loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região Aqui você encontra perfumes importados Bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos E uma linha completa em malas para viagem Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes Em todos os cartões de crédito Faça uma visita e conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito possui laboratório próprio Com qualidade digital na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão Ótica conceito Visão é coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Oito horas da noite Mais cinco minutos Estamos ao vivo Com a sua TV Botafogo Pelo canal 26 Neticidade Para pegarmos aqui A primeira participação Da muralha do Pantera Nessa Copa Paulista Ele que tem ajudado E muito A deixar o Botafogo Uma defesa menos vazada Da competição O goleiro João Lucas Obrigado E mais uma vez Atender o nosso convite João como é que está A sua cabeça Alguns dias após A classificação apertada Contra o São Bento Mas o time Vai bastante animado Para pegar o Independente Na semifinal Da Copa Paulista Boa noite João Boa noite Luiz Obrigado por mais um convite Obrigado torcedor botafoguense E o time está animado Todos nós estamos animados Eu acho que até por Por ser uma equipe de meninos Novos Estamos subindo da base Alguns é a primeira Competição como profissional Então acho que o elenco Está bastante animado Com essa classificação Para a semifinal Que legal Que bacana O João Lucas estará conosco Durante a próxima hora Para falar aí muito Sobre Copa Paulista E também sobre o Paulistão 2015 Mas antes Eu quero ler aqui Uma notinha Sobre uma reunião Que está acontecendo Nesse momento Lá no Estádio Santa Cruz Uma reunião extraordinária Do Conselho Deliberativo Do Pantera Alguns assuntos importantes Destaque aqui Para a discussão Sobre o ofício 88 O famoso ofício 88 Que só quem vai saber São os conselheiros Do Pantera Que estão neste momento Lá no Estádio Santa Cruz Participando dessa discussão Ali também com representantes Da diretoria executiva E por falar em conselheiros Não posso deixar De deixar aqui registrado Não posso perder a oportunidade De registrar aqui O meu abraço Ao doutor Allan Kardec Ao doutor Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Doutor Allan Kardec Que é conselheiro emérito E faz parte Do corpo jurídico Do Pantera Ali lutando Nas causas do Botafogo Ali muitas ações Ali que foram cuidadas Pelo doutor Allan Kardec E também o pessoal Ao doutor Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Que fica ali na rua Conde Afonso Celso 1756 O telefone também É o 3637 179636 Uma audiência qualificada Que muito nos orgulha Aqui na sua TV Botafogo Grande abraço portanto Ao doutor Allan Kardec E a todos Da Allan Kardec Rodrigues Advogados Associados Muito bem Para a gente seguir Com a nossa programação Aqui o nosso roteiro Vamos falar sobre Os intercambiários Do Benin E do Cazaquistão Que realizaram Na última semana Amistosos Contra um time De adolescentes De um projeto social Da cidade De Porto Ferreira Vamos acompanhar Como é que foi Esse dia de atividade Para o pessoal Do Botafogo Academy Os intercambiários Do projeto Botafogo Academy Tem mostrado Em campo A evolução Do trabalho Realizado No CT Manoel Leão Com jovens Do Benin China E Cazaquistão Na última semana Os meninos Intercambiários Do Benin E do Cazaquistão Realizaram Amistosos Contra equipes Da cidade De Porto Ferreira E foram Muito bem Os africanos Que estão treinando Em Ribeirão Preto Desde o início deste ano Venceram por 7 a 1 Enquanto que os asiáticos Que já estão se aperfeiçoando No programa Botafoguense Há três temporadas Golearam por 7 a 0 A evolução técnica Tática e física Dos intercambiários Demonstrada dentro De campo É destacada Pelo coordenador Do projeto Botafogo Academy O Botafogo O Botafogo faz um trabalho Muito bom Tem um trabalho Da China Muita gente já passou No intercambio Fazendo os trabalhos E é um trabalho Muito interessante E a gente tenta Realmente passar O que a gente sabe O que a gente estuda Também para poder Estar inovando E dando para esses garotos E a gente fica contente Que realmente Eles têm a evolução Entre os meninos cazaques Destaque para o meia Faruk De 17 anos Que já recebeu Convocações Para defender A seleção Sub-17 Do Cazaquistão Já aprendemos Muitas coisas No futebol Aprendemos Muitas coisas Do treinador Professor Watson Ele é bom treinador Ele deu Tecnicamente Tacticamente Deu muitas coisas Várias coisas E depois Do jogo Hoje Nós ganhei 7 a 0 Eles fizeram 4 gols O jogo Foi bom Bom Tranquilinho Se os jovens Do Cazaquistão Já estão terminando O ciclo De 3 anos De aprendizado Em solo Ribeirão Pretano E praticamente Prontos Para seguirem As carreiras Os beninenses Mesmo Com pouco tempo De trabalho Também já mostram Os frutos Da evolução Com os treinamentos Diários Eu quero jogar Aqui no Brasil Porque o Brasil É muito bom Tem muito Muito futebol O futebol É melhor aqui Eu quero ficar aqui Para jogar No Brasil Porque o Brasil Tem muitos jogadores Melhores Como Neymar Que ser Muito Melhor jogador Do mundo Eu quero ser Como eles O futebol E a alegria Apresentados Pelos intercambiários Do Botafogo Academy Mostram que os meninos Têm muito futuro Pela frente No futebol Muito bem Tá aí Duas goleadas Não foi Brasil Alemanha Foi Benin Contra Porto Ferreira Meu amigo 7x1 Que beleza O João Lucas Conhece algum desses meninos Você vê potencial Nesse meninos Estão desenvolvendo Aprimorando O futebol Aqui no Brasil Através Do programa Botafogo Academy Tem menino ali Que tem potencial Para crescer no futebol Tem Tem A gente Conversa É bastante amigo Dos meninos Tem uns meninos Muito qualificados Ali Que jogam mesmo Tem uns meninos Que estão Demoram mais um pouco Para aprender o estilo De futebol brasileiro Mas tem uns meninos Muito bons de bola Ali sim Claro E você confere Todas as informações Do Botafogo Academy Sempre às segundas-feiras Aqui na sua TV Botafogo Agora vamos falar De outros esportes Porque no final de semana A equipe de ciclismo Do Botafogo Em duas competições Conseguiram bons resultados O Alessandro Guimarães Ficou em primeiro Na Taça Brasil Disputada em Americana Enquanto que o Michel Fernandes Terminou em terceiro Na Copa Light No Rio de Janeiro Também conhecido como Indinho Guimarães disputou a Taça Brasil Na categoria Scratch O atleta de 19 anos Que competiu na prova de Elite Completou o percurso De pouco mais de 15 quilômetros Em 21 minutos E 23 segundos Em segundo lugar Ficou o Marcos Novello E em terceiro Edson Ponciano Ambos da equipe de Santos Já o Michel Fernandes Que esteve no Rio de Janeiro Com a equipe de Ribeirão Preto E do Botafogo Conquistou um bronze Na Copa Light O campeão Foi Francisco Chamorro De São José dos Campos Agora os atletas Se preparam Para os jogos abertos Do interior Que serão disputados Entre 17 e 29 de novembro Em Bauru E por falar Em jogos abertos Voltando também Ao campo do futebol A equipe de futebol Do Botafogo A sua base Vai participar também Dos jogos abertos Representando mais uma vez Aqui a cidade De Ribeirão Preto Olha só Vamos voltar A traseira aqui O pessoal perguntou Na última semana Onde estava o Bola na Trave Os desafiantes Do Bola na Trave Essa semana Não tem erro Meu amigo Quem vai participar De hoje Do teste de pontaria Do elenco do Pantera E também da comissão técnica Rapaziada É o patrão aqui Do nosso João Lucas O chefe Alexandre Ferrer Foi jogador de bola Será que ele tem pontaria Será que ele meteu Muita bola na trave Vamos conferir Como é que foi o desempenho Do técnico Alexandre Ferreira Mandou o sapato É Foi foi dele Bom dia a todos Sou Alexandre Ferreira Técnico do Botafogo Fui desafiado Pelo Rafael Chorão Em relação A cobrança Das bolas na trave A gente treina Sempre bastante A gente pede Para que acerte o gol Porém Nessa brincadeira A gente tem que fazer o sentido Contar e acertar a trave Apesar de que eu estou um pouco Brigado com o pessoal Da produção Porque eu já iniciei Já acertei a trave Falaram que não valeu Porque não filmaram Mas vamos lá Vamos tentar Tocou pro gol Toca na trave Sem tomar muita distância Rapaziada Rapaziada Eu acho que tem que ter um desconto Porque eu acertei Uma primeira Porém disseram que não contou Mas está ótimo Eu desafio O meu amigo Gustavo Scout É, não é que o professor foi bem Saiu um pouquinho errado No dia cedo No meio do caminhão Na verdade ele fez seis Acertou três bolas Na travessão Travessão vale dois pontos Foi pra segunda colocação Professor Alexandre Ferreira Foi bem o professor João? Você se atreve a falar Que foi diferente? Como é que foi? Não, não Foi bem Foi bem Foi seis pontos Quer ser eu pra falar Acertei uma Só tô com dois Tô em último O último é o Kaique Vamos defender o jogo também O Kaique conseguiu acertar Nenhuma Mas foi bem O Kaique tá acertando Bola na rede Que é o que importa Olha só O pessoal já tá participando Vai participando bastante Aqui pela nossa fanpage Oficial no Facebook O do Zão Vec Falando aqui Grande João Lucas Abraço a todos A Emily Queiroz E o Felipe Yuri Pedindo pra perguntar pra você João Se você está preparado Pra ser campeão Da Copa Paulista E como que você se sente Em ajudar o elenco do Fogão A chegar até uma semifinal Sim Eu acho que me sinto preparado já Eu acho que o elenco todo Está preparado pra ser campeão A gente tá trabalhando Faz um bom tempo A gente começou Acho que dois meses Antes da competição A gente começou a trabalhar Então eu acho que O elenco todo Tá preparado sim Pra chegar a essa final E conseguir esse título Para o Botafogo Não Só fico Tô muito feliz Por esse momento Que estou vivendo Que o nosso time Está vivendo Dentro dessa competição Porque eu Desde cedo Desde os 15 anos Tô aqui no Botafogo Então tô muito feliz Por ser minha primeira competição Jogando Profissional Titular E já de cara Já consegui fazer Essa boa campanha Que estamos fazendo Que legal E o pessoal Tem curtido bastante Dado os parabéns De fato As apresentações Do João Lucas Com a camisa 1 Do Pantera Tem sido importantíssimo Posso dizer que ele tem Uma grande parcela De responsabilidade Pro Botafogo Que está onde está hoje Tem um trio de ataque Muito bom Meio de campo Que tem atuado bastante E na defesa O pessoal tem garantido O próprio João Lucas E todo o sistema defensivo Mas aqui Por exemplo Vinícius Serbino Dizendo que A muralha do Santa Cruz Tamo junto Um abraço O Pedro Henrique Dos Santos Ramos Está dizendo aqui Nessa indefinição De onde o Independente Vai mandar o seu jogo Não vai ser em Limeira Pode ser em Piracicaba Pode ser em Americana Que importa Que a Fiel Força Tricolor Vai invadir Vai pra cima Vai lá pra dentro Pra empurrar O jovem time do Pantera Muita gente participando E até o Carlos Rodrigues Com o João Lucas No Paulistão Ok Tá confiante E sobre isso João Claro que Tem muito tempo Ainda pela frente Você já se sente Preparado também Pra ser o goleiro Do Botafogo No Paulistão Você acha que tem que Tem que crescer mais ainda Como é que você vê O seu atual estágio No Botafogo Não Eu acho que Eu tenho que Sempre estar evoluindo Tenho muita coisa Pra evoluir ainda Tenho muito que aprender Mas eu acho que Sim Estou me preparando Pra caso Eu ter essa oportunidade No Campeonato Paulista Eu saber agarrá-lo Mas eu acho que agora O pensamento todo É focado pra Copa Paulista Pra essas finais Que estão acontecendo Aí depois que A gente conseguir o título Dessa Copa Paulista Aí a gente começa a pensar Em Campeonato Paulista É, esse é o pensamento E faz como todo esse pessoal Que está curtindo Está acompanhando A TV Botafogo Desde já Obrigado a todos Pela audiência Participe também Mandem suas perguntas Suas mensagens Seus abraços O que você quiser aqui Falar e participar Pode mandar pela nossa Fanpage oficial No Facebook Facebook.com Barra Botafogo RP Use ali o tópico oficial Da TV Botafogo E ali Deixe registrada A sua participação Bom, vamos agora Para o nosso último intervalo Na sequência Tem uma matéria especial Com a ida do Rogério Spinelli Preparador de goleiros Pra trabalhar Na escolinha oficial Do Pantera Tem o jogo Contra o São Bento A classificação do Botafogo Para a semifinal E tudo sobre a definição Dos grupos Para o Paulistão 2015 Voltamos já com muito mais Aqui na TV Botafogo No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja Geladíssima Você encontra Várias sugestões Em porções quentes E frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu A ótica conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A ótica conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica conceito Visão É coisa séria Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão De volta com a sua TV Botafogo Para dar aqui um abraço Aqui como pede A Isabela Mili Festúcia Uma boa noite Um abraço Para o marido dela O Marco Aurélio O alemão Grande abraço Para o alemão E para a filhinha deles A Helena Que estão sempre ligadíssimos Aqui na TV Botafogo Abraço dado Registrado Aqui na sua TV Botafogo Hora e Veste Trazemos aqui Mais uma promoção Imperdível Do Pantera Shop A promoção desta semana Até o sábado Esses dois modelos A camisa que eu estou usando Mais essa aqui A camisa laranja Da linha casual Da Adidas Feita especialmente Para o Botafogo Essas camisas Que tem o tamanho Do P ao G Nas cores laranja E a cinza Que eu estou usando aqui hoje De R$119,90 Por apenas R$95,00 Promoção imperdível Para você aproveitar Até o sábado Não perca tempo Essa camisa E muitos outros produtos Da linha Adidas Linha casual A linha oficial de jogo E tantos outros produtos Você só encontra No Pantera Shop Que fica aberto De segunda a sexta Das 9h às 12h E das 13h30 Às 18h Aos sábados Das 9h ao meio dia O telefone para você Ter mais informações É o 3234-2474 E as vendas Também são feitas Pelo site O www.panterashop.com.br Agora a gente vai falar Rapidinho sobre Futebol de base Que afinal de contas Temos muitos outros assuntos Para debatermos Aqui na nossa TV Botafogo Um assunto importantíssimo Ele que é conhecido Como um dos grandes Reveladores de talentos Para a camisa 1 Para o gol Rogério Spinelli Passou a treinar Também Desde a última semana Os garotos De 8 a 14 anos Que fazem parte Que estão matriculados Na Escolinha Oficial De Futebol Do Botafogo Os campinhos Que ficam logo abaixo Ali do estádio Santa Cruz A gente foi conferir De perto Como é que está sendo Ali a recepção Da meninada Como é que o trabalho Está sendo desenvolvido Com o Rogério Spinelli Lá na Escolinha De Futebol Desde a última semana Os jovens goleiros Da Escolinha Oficial De Futebol Do Botafogo Estão desfrutando De uma grande novidade Os pequenos Botafoguenses São agora treinados Pelo especialista Em revelação De talentos O preparador De goleiros Rogério Spinelli O ritmo Dos treinamentos É puxado E Rogério Não dá moleza Para nenhum dos meninos A esperança De um dia Se tornarem goleiros Como Doni Ou Diego Alves Por exemplo Deixa cada um deles Bastante animado Ele é bom Já é experiente Já treinou muitos goleiros E passa muito mais confiante Passa muito mais confiança Você já conhecia A história do Rogério De revelador De talentos Ficou animada Agora com o trabalho dele Não Meu pai que me contou Que segunda-feira Que ele veio aqui Me apresentar aqui Eu não vim Aí meu pai me contou Na terça-feira Que aí eu fiquei mais feliz Até Ele é um profissional Muito experiente Ele explica muito bem Eu gostei bastante dele O que você viu Mais de diferente O que você mais gostou Desse primeiro contato As primeiras semanas De trabalho com ele Eu acho o jeito que ele explica Ele explica bem O posicionamento O trabalho O fundamento Ele explica muito bem É um cara que pode Ajudar todo mundo Com todos os goleiros Que precisar Ele explica bem Rogério Spinelli Para ser um grande goleiro Um bom goleiro E passando o melhor possível Para ele de treinamento Que a gente tem experiência Sobre isso Então a gente vai passando Devagar E vai entendendo eles também Dos nove anos Doze Até os quatorze anos Então a gente vai entendendo eles também E vamos trabalhando Tenho certeza que Mais ou menos Tem mais ou menos Acho que uns vinte A trinta alunos aí De goleiro E eu tenho certeza Que alguns vão sair É só assimilar bem Acho mais ou menos Uns seis ou sete anos atrás Eu trabalhei na escola Aqui também já Então saiu Daqui da minha mão Também saiu O Leozinho Que está no Grêmio hoje Tem um menino também Que está no Botafogo também O Vitor Então está com a gente lá E tem mais alguns Que a gente não lembra Mas daqueles seis anos Para cá Até que encaminharam bem Cada um foi para um time grande Isso é importante Mesmo com pouco tempo De treinamentos Nos campos da escolinha Já há quem tem anotado Uma evolução No rendimento Desses garotos Com a vinda do Rogério Para cá Criou uma expectativa Formidável Porque os meninos Já animou bastante Já melhoraram Inclusive Vinte e cinco por cento Trinta por cento Quer ou não queira Tudo é um estímulo Se você não tiver um estímulo Para dar para os garotos Nós estamos enrolados Então eu acredito Que daqui para frente Vai aparecer outros Diego X Douglas O Júlio Sérgio Doni Aqui com certeza A gente está sempre em contato Com meninos novos Cabeça novinha Isso é até bom para a gente E trabalhando em cima disso aí Eu tenho certeza Para mim é uma felicidade E pode ajudar o Botafogo também Nessa parte E portanto o Rogério Spinelli Que tem um grande nome Na revelação de talentos Para a camisa 1 Também desde a última semana Está trabalhando Treinando A garotada Dos oito aos quatorze anos Que fazem parte Da escolinha oficial De futebol Do Botafogo Você pai Você mãe Que assistiu essa matéria Está animado Quer levar o seu filho Para também fazer parte Da escolinha Então não perca tempo Para você ter mais informações Pode ligar amanhã Ali no finalzinho da tarde Para o telefone 3625-9242 Tem informações Sobre o exame médico Que é obrigatório Para a inclusão Desse menino na escolinha Valores de mensalidade Tudo para você certinho Para você ter Todas as informações Também tem um e-mail Para que você possa Estabelecer Esse contato virtual Também O e-mail é EscolasOficiais Arroba Botafogo SP .com.br Telefone de novo 3625-9242 E o e-mail EscolasOficiais Arroba Botafogo SP .com.br A gente conversava Nos bastidores Aqui com o João Você não chegou A pegar por muito tempo Rogério Spinelli Mas como é que foi Esse contato que você teve Mesmo que foi muito rápido Você gostou do trabalho dele O que você pôde ver Desse trabalho Do Rogério Spinelli Isso Eu não cheguei A pegar por muito tempo Ele Mas é um excelente treinador Não tem nem o que falar Eu acho que Eu peguei ele Eu tinha acabado De chegar no Botafogo A primeira vez Com 15 anos Ele se dá bem Com crianças Com jovens Com adolescentes Então eu acho que Para esses meninos Da escolinha Vai ser muito bom Ter ele como treinador Que apesar dele Saber lidar com Adolescentes É um excelente treinador Capacitadíssimo Então Só esperar Aprender bastante Com ele Que nem ele falou Logo logo Saiam os dois Três dali Ô João Já que o tema São os primeiros passos No futebol Você é lá de Orlândia Como é que foi Até você chegar Nesse caminho Decidi ó vou ser goleiro Profissional Vou seguir por esse caminho Vai ser a minha vida Você começou já Como goleiro Quem que são Os treinadores Ou preparadores de goleiro Que você guarda Com carinho Que te ajudaram Bastante no seu crescimento Não Eu não fui goleiro Já de início Não Eu comecei a jogar Eu jogava na linha Era meio campo Mas aí É aquele ditado Armador ou que ele checa a galinha Armador Armador Mas é aquele ditado Quando não vai bem na linha Vai vindo Vai passando pra lateral Zaguinha Até chega no gol Mas é que meu pai Ele já foi goleiro Jogava no time de futsal Lá da Entele Aí eu insisti Que queria jogar no gol Jogar no gol Até que ele me levou Ele não queria muito Que eu jogasse no gol Não Mas aí eu insisti muito Falei se ele não deixasse Se ele não deixasse eu jogar Eu ia parar de jogar a bola Ele deixou Não, mas pra falar de Quem me ajudou assim É até chato falar, né Porque aí acaba esquecendo Acaba esquecendo de uns Os outros Mas teve bastante gente Que me ajudou na minha cidade Em Irlandia Até hoje vem me ajudando Mas eu tenho que agradecer Todo mundo que passou por mim Que teve uma pitada ali Pra eu chegar onde eu cheguei E pretendo chegar mais longe ainda Mas são só pessoas excelentes Que eu não tenho o que falar mesmo Mas um dos meus grandes Sentivadores Não tem o que falar É meu pai O pai que me ajudou bastante Você falou sobre o seu pai Você teve essa influência Do seu pai Que jogou futsal pelo Orlândia Você chegou a passar no Orlândia O seu pai falou Você vai jogar no Orlândia também Ou você foi direto pro campo Não, eu jogava Eu cheguei a jogar na Entele Lá no Sub-11 Sub-12 Futsal Mas aí eu decidi Que eu queria Com meus 14, 15 anos Decidi que eu queria jogar no campo Aí depois, acho que com 14 Depois nunca mais joguei no futsal Ele não teve essa Não, você vai jogar quadro Vai jogar campo Não, ele deixou pra escolher E ele tem acompanhado os seus jogos Imagina que bem direto Como é que tem sido? Sim, desde quando eu comecei Todos os jogos ele tá aí Fora Acho que o único jogo que ele não foi Mesmo foi em Em Votuporanga Que também é longe Que é muito longe E o Santa Cruzense Contra a Santa Cruzense Que é mais longe ainda Só esses dois O resto eles foram todos Que legal, que legal É sempre importante Você ter o carinho da torcida E ainda mais a família por perto São incentivos a mais Que ajudam em muito Eu acho que essa parte Da família é essencial Eu acho que você contar Com o apoio da família Sempre te apoiando O que você escolher Pra sua profissão Independente do que seja Te dá mais força Pra ir longe E conseguir o que você tem Programado pra você Com certeza E por falar, Eolange Deixa eu dar Um abraço aqui Pro Duda Pereira Meu ex-companheiro De Gazeta de Ribeirão Trabalhávamos juntos Ele era editor da Gazeta É também de Eolange Conhece o Duda? Conhece? Conhece o Duda do Cabelinho Enroladinho Isso, gente boa Gente boa pra caramba Parece o Duda da cena O Duda, um abraço a ele Hoje tá lá na IPTV Deve estar também acompanhando A TV Botafogo de hoje Então um grande abraço Ao Duda Pereira O Duda Meu ex-companheiro De Gazeta de Ribeirão Daqui a pouco a gente vai Entrar de cabeça Nos melhores momentos Da derrota do Botafogo Para São Bento O jogo que garantiu A classificação do Botafogo A semifinal da Copa Paulista Mas agora Meu amigo Gustavo Javor Analista de desempenho Do Botafogo Apelidado carinhosamente De escoteria Foi desafiado Pelo Alexandre Ferreira Para o quadro Bola na trave Vai surpreender Muita gente Roda aí Gustavo Javor No A Bola na trave Mandou o sapato É Foi, foi dele Meu nome é Gustavo Javor Fui desafiado pelo técnico Alexandre Ferreira Minha função no Botafogo É o analista de desempenho Vamos aí tentar quebrar O recorde do Gabriel Nunes Sem tomar muita distância Bola no laço É o mágo Bola no laço Uuuuh! Bom, não consegui cumprir o desafio, agora desafio o nosso preparador físico do Esperando Paião. Tchau, tchau. Vamos falar da classificação do Botafogo, infelizmente não foi como todos queriam, com o Santa Cruz com mais de 1.300, quase 1.400 torcedores que foram no último sábado lá na casa do Pantera. Infelizmente o Botafogo perdeu, mas graças a sua grande campanha na primeira, segunda fase da Copa Paulista, o Pantera tinha esse direito de jogar por dois resultados iguais. Como venceu fora de casa por 1x0, poderia perder por um gol de diferença e isso aconteceu e o time está classificadíssimo para a semifinal da Copa Paulista. Vamos começar a conferir agora com imagens do Cleitão Carvalho como foi esse Botafogo 0, São Bento 1. Aí já o lance do gol, o gol foi aos 4 minutos da primeira etapa, o Rossini abrindo o placar, né? Com o Gheguel, né, João? Foi a surpresa do São Bento, né? O São Bento veio com três atacantes, com um time bastante ofensivo. O comecinho foi um pouquinho difícil do Botafogo, né, João? Foi, foi. Ele surpreendeu um pouco a gente na maneira de jogar, né? Veio até com esse Gheguel que não havia jogado lá em Sorocaba, até porque acho que estava machucado. Mas a gente, ele nos surpreendeu no começo da partida. Aí a gente foi pegando o jeito de jogar deles e encaixamos a nossa marcação. A grande chance aí com o Baratela embaixo do gol, né? Um bate e rebate, sobrando para o Baratela. Ele tentou dar uma colocada, não pôr muita força na bola, a bola passou por cima. E você vai ver que a partir de agora o caminhão de chances de gols perdidos pelo Botafogo criou inúmeras oportunidades para tentar esse lance. O Carlão, acho que ele tentou ajeitar, né? A bola pegou errado e foi o direito para fora. Aí mais uma vez agora com o Augusto Ramos brigando pela bola. E o Botafogo, depois do gol, foi se encontrando no jogo, foi se ajeitando em campo, foi dono do jogo, teve mais posto de bola, teve as principais oportunidades. E, João, você acha que esse resultado, mesmo com a classificação, abala em alguma coisa o fato do time ter perdido a imensibilidade em casa ou o time está tranquilo em relação a isso? Não, eu acho que isso não abala a nossa equipe, não. Foi bom para aprender que nós não somos invencíveis dentro de casa, né? Mas eu acho que isso foi uma gordura, tipo como a gente fala, uma gordura que a gente adquiriu durante a competição, né? Que a gente conseguiu essa vantagem. De uma forma precisa, importante, que o Rossini, macaná, que é esse aí, né? Ia chegar bem ali no ataque, a saída foi importante nesse momento. Consegui intervir na jogada que poderia até sair o gol. Mas a nossa equipe adquiriu essa vantagem por jogar pelo resultado dentro de casa durante a competição, né? Então, eu acho que isso não abala muito a nossa equipe, não. Ainda curtindo alguns momentos da partida, você viu que o São Bento chegava poucas vezes, quando chegava tinha um certo perigo, principalmente na bola parada. Aí a bola roubada pelo Vida, grande bola rolando para trás para o Chorão. O Chorão ajeitou para o Gabriel Nunes, o chute não saiu com a força que ele queria, talvez foi no centro do gol e o Enal defendeu ali sem maiores dificuldades. Gabriel Nunes tentando o chute, a bola passando ao lado, você vai ver que vai ser muito disso, né? O Enal não fez uma grande defesa, mas a bola passando sempre ali perto do gol, né? O Botafogo sempre sendo muito incisivo no ataque. Aí mais lança agora com o Rafael Chorão, talvez essa a última grande oportunidade. O Cardão quase, quase tirou do Enal, mas tirou muito a bola passando direto pela linha de fundo. Dois minutos finais, Juizão ergueu o braço e aí a derrota para um a zero. Já caiu uma chuva muito forte em Ribeirão Preto para lavar a alma do pessoal nessa partida contra o São Bento. A torcida, é claro, o pessoal que ficou ali nas arquibancadas, comemorando bastante a classificação do Pantera. E um dado importante, o Botafogo já havia chegado à semifinal da Copa Paulista em outras duas ocasiões. A última vez foi em 2009, quando foi derrotado pelo Paulista na semifinal. Mas desde já, esse jovem time do Botafogo já entrou para a história da competição, porque já fez, já garantiu a melhor participação do Botafogo na Copa Paulista. As outras duas vezes que o time chegou à semifinal, pela campanha que chegou na semifinal, tinha terminado com a quarta colocação. Nesse momento, o Botafogo segue, como já vem seguindo aí, há várias rodadas, com a melhor campanha na classificação geral. Independente do que aconteça, é claro, torcemos e torcemos bastante para que o Botafogo chegue à final, seja campeão da Copa Paulista, mas o Botafogo já garantiu a terceira colocação, ou seja, já garantiu a sua melhor participação em toda a história da Copa Paulista. E agora a gente vai falar mais sobre esses resultados, vamos conferir aqui na tela quais foram os resultados dos demais jogos das quartas de final. Nós tivemos aí, portanto, você vê com o asterisco marcado, os times classificados à próxima fase. O Botafogo perdeu para 1x0, mas seguiu adiante na competição. E o Independente, que coisa, João. Todo mundo dava o Rio Branco como classificado, venceu para o 3x0. E o Independente, surpreendentemente, para repetir, conseguiu a vitória de virada para o 3x0. Só para a gente frisar nessa tela aí mesmo, Rafinha, para o João comentar sobre o Independente, para você também foi uma surpresa? Você não acreditava, talvez, que o Independente tivesse essa força toda para virar esse jogo? Não é que... eu não acreditava, mas o Rio Branco abriu uma vantagem no primeiro jogo que foi bastante extenso, 3x0, e ninguém esperava essa força de reação do Independente. Mas futebol não é previsível, então acabou classificando o Independente. Isso daí foi até uma das nossas conversas, para a gente prestar atenção nesse jogo que passou contra o São Bento, que a nossa vantagem era só de um gol, para a gente não manter os pés no chão e continuar focado. Então agora essa semana trabalhar bastante, estudar bastante a equipe do Independente, que é uma equipe qualificada, para chegar no sábado e conseguir essa vitória fora de casa. Bom, e seguindo com os outros jogos, o Santo André... pode voltar para mim, Rafinha, só um pouquinho? Aí, obrigado. O Santo André venceu 3x0 o Roto-Puranguense, classificado sem problemas, e o 15 de Piracicaba, que já tinha ganhado o primeiro jogo da Inter de Limeira, venceu, goleou a Inter de Limeira por 4 gols a 1. Aí sim, a próxima fase, né? Semifinal, o Independente contra o Botafogo, o Santo André contra o 15 de Piracicaba. Agora, pouquinho à tarde, a Federação Paulista divulgou aqui a tabela completa com os jogos, né? Apenas com essa indefinição de onde o Independente vai mandar o seu jogo, no sábado, agora, às 7 horas da noite, contra a equipe do Botafogo. O jogo dá volta no domingo, dia 16 de novembro, 10 horas da manhã, Botafogo Independente, no Estado de Santa Cruz. A outra semifinal, Santo André e 15 de Piracicaba, jogam no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, o estádio Bruno José Daniel passa por reformas, por isso que o Santo André não está jogando em casa, joga no estádio do São Caetano. Esse jogo, domingo, agora, às 10 horas da manhã. O jogo dá volta no dia 15 de novembro, às 7 horas da noite, no Barão de Serra Negra, na cidade de Piracicaba. Um registro importante, muito torcedor pode estar falando, poxa, a diretoria marcou o jogo 10 horas da manhã no domingo. Aí não foi a diretoria de nenhum dos clubes que chegaram até a semifinal da competição, foi uma determinação da televisão que transmite as partidas da Copa Paulista. Infelizmente, quando o campeonato afunila, chegando nas fases decisivas, a televisão que define, os clubes acabam tendo que acatar a determinação da televisão que transmite os jogos da Copa Paulista, confirmando, portanto, nesse sábado, agora, às 7 horas, independente e Botafogo em local a ser definido nos próximos dias. E aí, no outro domingo, dia 16, 10 horas da manhã, no Santão, com casa cheia, teremos Botafogo e independente. Bom, após a partida contra a equipe do São Bento, o técnico Alexandre Ferreira falou sobre o desempenho da equipe nessa partida. Eu sempre discuto que me coloco, que peço para que minha equipe jogue para frente, sou louco pela vitória. Esses dias, minha esposa chamou minha atenção dizendo que eu brincava com a minha filha de 6 anos, brincava com qualquer tipo de jogo com ela e, no final, eu deixava ela ganhar, deixava, deixava, no final, eu ia lá e ganhava dela. Eu não tinha me dado conta disso. Mas, o futebol é assim, tem que ser competitivo, né? Porém, hoje, pela primeira vez, eu nunca comemorei tanto uma derrota. Claro, em virtude da classificação, né? Eu penso que a gente começou, no primeiro tempo, a gente sabia que o São Bento provavelmente viria para o jogo, subiria a linha de marcação, coisa que não fez lá em Sorocaba, em virtude até de só ter o resultado e o resultado com diferença de gols para que pudesse classificar, né? A gente já tinha discutido isso com os meninos e, infelizmente, a gente tomou um gol muito rápido, né? Numa falha, numa bobeira, numa desatenção, a gente acabou tomando o gol. Tivemos, após o gol, cinco minutos de uma partida um pouco nervosa, né? Em relação aos nossos meninos. Porém, depois, a gente conseguiu colocar a bola no chão, a gente conseguiu trabalhar, a gente conseguiu colocar o nosso jogo, né? Colocar o nosso ritmo de trabalho e aí começamos a criar oportunidades. Segundo tempo, por mais que o time do São Bento necessitasse da vitória, o São Bento não se atirou tanto o ataque, iniciou um segundo tempo equilibrado e, pela forma que o Botafogo atua durante a competição toda, manteve o ritmo forte, procurando igualar o placar, né? Infelizmente, a gente pecou em algumas finalizações. Eu penso que o resultado de um a um ou dois a um para a gente não teria problema, né? Não seria um resultado injusto, né? Porém, a gente sabia que o resultado nos dava classificação e, no finalzinho da partida, eles colocaram mais atacantes, adiantaram bastante a equipe e a gente soube se defender. Bom, agora vem aí o Independente na semifinal. Todo mundo, pelo menos a grande maioria, estava esperando o Rio Branco, né, Ferreira, que havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0. O Independente devolveu esses 3 a 0. Eu queria que você falasse do próximo adversário do Botafogo. Olha, a gente tem notado um equilíbrio muito grande em relação à competição desde o início, né? Você vê equipes que estavam em primeiro lugar e acabou ficando na última rodada de fora, na fase de classificação. Então, tem um equilíbrio muito grande. O Independente demonstrou um poder de reação grande. Não é fácil você tirar 3 a 0. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme. A gente, é o momento agora de relaxar, estudar bastante, né? A equipe adversária, para que a gente possa fazer aí um bom jogo lá em Limeira. Sabendo da dificuldade que é em relação às dimensões de campo, né, de gramado, pois existe essa particularidade lá. Porém, nessa situação de semifinal, os jogos vão ser dessa forma. Jogos apertados, jogos na qual a gente não vai poder erro. Pensando em ir para a final, a gente tem que fazer partidas e partidas corretas, concretas, sem erros, para que a gente possa conseguir a classificação. E você meio que não esperava a escalação do Ghegel. Não lá no campo, mas um pouco antes. Eu queria que você falasse do início do Botafogo, porque eu senti que a defesa estava um pouco desarrumada, principalmente com as bolas que chegavam no Ghegel, ele conseguia dominar. E assim até saiu o gol, ele dominando e tocando para trás. Como é que foi essa conversa ali nos 10 primeiros minutos? A gente tinha informação, a gente já conhecia, né, o Ghegel jogando. A gente tinha informação de que ele ficaria, voltaria para o futebol a treinar somente em dezembro, né? Essa era a informação que a gente tinha. Um jogador com uma grande qualidade e com uma particularidade, né? Com a estatura, é um jogador que prende bem a bola e faz um papel de pivô, né? A gente chamou a atenção, quando a gente viu o nome dele na escalação, sobre essa forma diferente que o São Bento poderia utilizar. E aí é que eu digo que a gente iniciou a partida com um pouquinho desatento em relação a essa forma de atuar do São Bento, que seria diferente. Tinha sido passado para eles que ele seria utilizado como uma referência, que ele ia prender a bola, ajeitando o jogador técnico, né, por mais que utilize o corpo. E a gente teve, durante a partida, mesmo tendo orientado, ter que consertar algumas situações em relação a essa primeira bola com ele, né? A partir do décimo minuto, a gente encaixou um pouco mais, principalmente, não só o homem que faz a disputa de bola com ele, mas principalmente os jogadores que estão do lado, né? Mesmo porque ele trabalhou com a participação da entrada dos dois externos, né? Ou com o jogador centralizado que vinha para poder finalizar. A gente encaixou esses lados, encaixamos essa marcação do meio campo nesse retorno. E aí a gente, foi quando a gente conseguiu reverter, botar a bola no chão e ter uma participação melhor. Bom, está aí, portanto, a palavra do comandante Alexandre Ferreira. De Copa Paulista, vamos para o Paulistão 2015. Vamos conferir como é que ficaram os grupos para edição do estadual no próximo ano. Este é o grupo do Botafogo. Palmeiras, cabeça de chave, Botafogo, portuguesa, linense e marília. O que achou do grupo, João? Bastante disputada e talvez melhor que o desse ano? O que você achou desse grupo? Esse é um grupo que vai ser bastante disputado, né? Porque eu acho que, primeiramente, ali se a gente põe o Palmeiras como uma vaga já dada. Agora a gente vai, tem mais quatro times para disputar uma vaga. Mas eu acho que esse ano aconteceu o inverso na nossa chave, né? O Corinthians ficou de fora. O Corinthians ficou de fora. Então, vamos... É uma bela chave, eu acho, que um time como o Palmeiras, portugueses, que vão brigar bastante. A Marília, que deve estar formando um bom time, que acabou de subir. Então, vamos ver o que vai dar, né? Vamos lá, então, agora... Será para ver o que vai acontecer. Vamos conferir agora os demais grupos do Paulista 2015. Grupo 1, na minha opinião, um dos mais equilibrados. São Paulo, Ituano, atual campeão. São Bernardo, Mojimirim, que subiu esse ano para a Série B. E o Red Bull Brasil, que subiu para a primeira divisão do Estadual. Pulando agora para o grupo 2. Corinthians, Ponte Preta, que está voltando para a Série A do Brasileiro. O Grêmio, Osasco, Aldax, Rio Claro e o São Bento, que o Botafogo acabou de eliminar. E para fechar, o grupo 4, que tem Santos, Penapolense, Bragantino, 15 de Piracicaba. E o Capivariano, atual campeão da Série A2. Hoje à tarde, o Rogério Morotti conversou com o Fernando Henrique Geofuso. Diretor de futebol do Pantera, que fez uma avaliação sobre o grupo do Pantera e o Paulistão 2015. É claro que o Paulistão a gente não tem como escolher, né? É sempre um campeonato muito difícil, muito equilibrado. Mas, particularmente, eu achei esse sorteio desse ano melhor do que o do ano passado, né? Os grupos estão bem distribuídos. Eu acho que cada um dos clubes grandes se mantém como cabeça de chave. Os quatro melhores colocados de 2014 como o segundo cabeça de chave, vamos assim dizer. O Botafogo entre eles. E acabou ficando, em cada grupo, pelo menos um atleta que já tem, um clube que já tem calendário. Eu acho que isso é importante. A gente deve lembrar que em 2014 tinha um grupo, o grupo de São Paulo, o grupo 1, se não me engano, em que só o São Paulo tinha vaga no brasileiro. Então, teoricamente, aquele grupo estaria mais fácil para lutar por uma Série D, o que aconteceu, né? Acabou ficando com a Penapolense. Então, acho que nesse sentido ficou bom, bem equilibrado. Cada grupo tem aí dois clubes, pelo menos, com calendário. No caso do Botafogo, nosso grupo tem três clubes com calendário, né? Tem a portuguesa também. Eu acho que acabou ficando bem melhor do que desse ano. Já o Fuso, a expectativa fica agora pela divulgação do calendário, das partidas, da tabela. Se já tem algum tipo de informação, a gente sabe que a tabela, de certo modo, ela é um pouco até dirigida, aqueles times que você jogou num ano dentro de casa, no outro ano você joga fora. Até por isso, dá para esperar aí, aqui em Ribeirão Preto, o torcedor quer saber das partidas grandes. Até porque, nos dois últimos anos, nós jogamos com o Santos fora de casa e com o São Paulo em Ribeirão Preto. Pode ter essa inversão, deve ficar por aí. Corinthians e Santos em Ribeirão Preto e o Botafogo saindo para jogar com o São Paulo na capital. Vocês têm algum tipo de informação já sobre isso? Não tenho ainda nenhum tipo de confirmação sobre isso, mas a federação é sempre muito justa e muito bem ponderada nesse critério. Nunca tivemos muito problema, nem muita surpresa quanto a isso. Acredito que a tendência, o que tudo indica, deve ser exatamente isso. Se a gente pegar o São Paulo fora e Corinthians e Santos aqui em Ribeirão. Ficaria de bom tamanho, dois times aqui, Corinthians e Santos, ano que vem. O Botafogo também tem que pensar na parte financeira, o dinheiro. Seriam dois jogos para trazer bons públicos e uma boa renda, né? Com certeza, né? O Corinthians, sobretudo, a gente sabe que tem um time de grande torcida e sempre traz aí uma boa receita para o clube. E o Santos também, a última vez que veio aqui, em que pese tinha o Neymar, né? Mas também foi uma boa bilheteria, casa cheia e estamos otimistas, né? Já estamos traçando o planejamento. Tanto eu quanto o Rafael Magno Telles já estamos nos reunindo periodicamente, traçando esse planejamento. Estávamos apenas esperando essa confirmação para uma informação que a gente já tinha, que é a limitação no número de inscritos, 25 atletas de linha, mais três goleiros. Então, agora, já com tudo definido, começar a arregaçar a manga e trabalhar. Jelfuz, então, para você, muda muito essa restrição de inscrição de atletas? Antigamente era livre, o time registrava quantos queriam, né? Até determinado prazo. Muitos mandavam dez embora, traziam mais dez. O Botafogo fez isso em 2012. Na sua opinião, o que muda a federação restringindo o número de inscritos? Não vai poder errar mais ainda? É, eu acho que, na verdade, Morotti, a gente não vai sofrer muito. Não vamos alterar muito o nosso planejamento, não. A tendência já era o Botafogo ter um número mais enxuto de contratações, visto que a gente tem aí já uma base em casa, né? Que é esse elenco da Copa Paulista, que vem fazendo um bom papel. A ideia era trazer algumas contratações pontuais, aí algo em torno de 12, 13 jogadores. E eu acho que dentro disso acaba não mudando muito, né? Eu acho que, pessoalmente, eu acredito que não tenha sido uma decisão muito acertada da federação. Eu acho que você acaba sofrendo um pouco, principalmente aquele clube que tem uma base, que tem um trabalho de formação de atletas, né? Eu acho que, nesse sentido, o Campeonato Paulista fica prejudicado, né? É claro que vai se dar preferência, a maioria dos times, em registrar com jogadores já atarimbados, jogadores já rodados e em detrimento das jovens promessas. Eu acho que, nesse sentido, o futebol paulista perde um pouco, né? Mas o Botafogo já vai seguir dentro daquilo que vinha pensando e fazer algumas contratações assertivas, algumas posições que a gente já tem mais ou menos em mente, a diretoria de futebol. E é claro que isso aumenta a responsabilidade. E, de qualquer forma, a gente já saberia que isso ia acontecer. A gente já tinha, mesmo antes dessa confirmação, uma tendência a trazer bem menos jogadores do que o Botafogo trouxe nos últimos paulistas. E, Fuso, para terminar, a meta é a Série D, além de classificar para uma nova quartas de final, como foi nos últimos dois anos, a meta é a Série D, né? Eu acho que sempre a gente tem que ter muito pé no chão, né, Morote? Eu acho que, primeiro, a gente fazer lá um número de pontos seguros para a gente se manter na primeira divisão. E, a partir disso, a gente sabe que a nossa Copa do Mundo, a nossa Libertadores, é a Série D. O Botafogo precisa voltar logo para o futebol nacional, para o cenário do futebol nacional. Já vimos que é uma tendência os campeonatos estaduais serem enxugados, né? Mas já visto essa manutenção do sistema de forma de jogo de disputa que foi em 2014. Então, eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? E, estando num grupo em que três clubes já têm vaga no Campeonato Brasileiro, seja Série C, B ou A, eu acho que isso já ajuda um pouco o nosso trabalho, já nos dá um pouco mais de margem de trabalho e correr atrás desse objetivo, que é o principal. Final da TV Botafogo. João, obrigado pela sua participação. Muita sorte contra o Independente, mas que você trabalhe pouco, viu? Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, Luiz, e vamos com tudo para a Série Independente lá. Acho que a nossa equipe está uma equipe, apesar de nova, bem focada, todo mundo sabendo o que quer. Então, vamos para cima, em busca desse título. Obrigado, João. Segunda-feira voltamos com a cobertura de Independente Botafogo pela SEMI da Copa Paulista. Tchau, pessoal. Até segunda. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do céu tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do céu tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole